Oi mãe, tudo bem? Tô aqui em Brasília. Domingo, dia das mães. Tô no aeroporto de Brasília. Aqui se decide o destino da nação. Sempre. E a senhora sempre me orientou em meus passos. Sempre direcionou. Seria um desperdício ser só minha mãe, da Betânia e do Lázaro. Então a senhora resolveu ser mãe de milhares de crianças com a sua obra linda. E eu queria te agradecer por essa família estruturada, poder andar de rabo e erguido, como diz a senhora. E ter o orgulho de tê-la como a minha referência, o meu porto seguro, o amor que nunca vai me trair. É esse sentimento de gratidão, mãe. Nesse dia tão especial, quero deixar um abraço a todas as mães. Lembrando a frase de Chico Xavier, mãe, é um sorriso de Deus para o sofrimento do mundo. Um beijo no seu coração. Eu sei que convivência não é quantidade, é qualidade. E todas as vezes que nós estamos juntos, nós estamos unidos pelos laços do coração. Lembrando da frase que a senhora sempre me diz, Júlio, é melhor estar infeliz com o bem do que feliz com o mal. E eu, mãe, sempre muito feliz fazendo o que eu gosto de forma digna, justa, honesta, tentando dar minha parcela de contribuição. E lembrando sempre dos valores que a senhora plantou no meu coração. Um beijo, mãe. Te amo. Tenho orgulho de ser filho da senhora. Falo de boca cheia. Sou filho da Márcia França, em Ituiutaba, Minas Gerais. Um beijo, mãe. Fica com Deus.